Vamos lá Mais uma partida Deixa eu carregar, beleza Eu vou gravar depois Beleza, estamos aqui Deu mal, hein, filho? Vitória Ganhou? Aí sim Cadê esse cara, mano? Tá subindo Tá subindo Tá subindo, tá subindo Entendi nada, mano Tô entendendo nada aqui Causa ganho, vou ficar até parado Caraca, mas o que foi isso, velho? Que número é? Como assim, mano? Isso é muito errado É muito injusto Ei, não fiz nada, mano Caraca, fiquei com zero Que coisa, né? Não é normal Não é de novo Parece que eu não entendi nada já Comecei a jogar agora Não entendo nada do game ainda Amigo Tá subindo Tchau 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 Caraca, mano Tem que ter, né, galera? Tem que ter, segura aí, né Tô morrendo, hein, filho Eu tô morrendo aqui Eita Não morre, não? Caraca, muito roubado Olha isso Que isso, essa skill, velho Caraca, mano Tomei também Ah, tá, entendi Você tem que ficar no centro do... Isso, é Você tem que ficar no centro Você tem que... Proteger ali, entendeu? Beleza Conseguimos aqui Recuperar Nossa Tacou aqui dentro Pra parada Mas ganhamos Ganhamos de novo, garotinho E que tu que... 950 Ih, tu tava junto com... Jogando contra mim? Tava Caraca, mano É sinistro, velho Tava jogando isso contra mim, velho Não dá não Ah Joguei contra a tua, né, velho Eu entrei quase a bola Me perdendo Eu nem joguei de... Que isso, mano Essa ficou pra história, cara Que sinistro Tava 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 Tava